Só com o cupom FBUTEC você ganha até 100 reais de bônus pra apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Qual que foi o maior erro da sua carreira, assim? Aquele que você olha e fala, pô, me arrependo desse erro. Qual que foi? Cara, tem um monte, velho. Mas se fosse escolher um, assim, tem vários? Cara, eu poderia lembrar de um aqui, só que talvez vou deixar alguém um pouco triste que eu vou ter que lembrar de um jogo. Posso lembrar mesmo ou não? Pode, pode. Eu apitei uma... Eu não lembro de você errando contra o Palmeiras. Porra, cara, você vê. Eu lembro mais do PC. Você deu um gol de mão do Adriano. Eu apitei uma semifinal de Campeonato Paulista, que ela é muito famosa. É semifinal, todo mundo acha que é final, mas ela é semifinal em 2001. Ah, não. Você lembra dessa semifinal? Nossa, não. O cara quer me machucar aqui hoje. Não, cara. Santos e Coríntios, gol do Ricardinho, que é o último minuto, cara. Eu apitei essa semifinal do Campeonato Paulista, né? Os caras choram, cara. Você não lembrava disso? Cara, muita gente reclamou porque diziam que no gol do Ricardinho tinha três, quatro caras impedidos e que estariam tirando a visão do Fábio Costa. Eu não sei se eu concordo com isso. Todo mundo fala que aquele jogo é final, não é final, aquele é semifinal. Semifinal. Os Coríntios foram em cima do Botafogo. O Botafogo, jogou em Ribeirão Preto e jogou aqui em São Paulo, né? E aí eu vou te contar o bastante desse jogo. Esse jogo, o Geninho era o técnico do Santos, né? E o Luxemburgo do Corinthians. Ponto eletrônico. É, e aí o jogo seguiu, o jogo seguiu, o jogo seguiu. O Gil vai na linha de fundo, cruza, o Ricardinho faz o gol. No último, e acaba o jogo. O Geninho invade o campo e chega pra mim e fala, pô, a Spínola, o gol foi irregular. O gol foi... Eram dois hábitos nesse jogo. Eu e o Alfredo Loeblin. Alfredo Loeblin. Claro. Spínola, Spínola, o gol tá irregular. O gol tá irregular no Loeblin. Eu falo, não, onde que tá irregular? Tava impedido. Que tinham três jogadores em posição de impedimento, só o Ricardinho chutou no lado esquerdo, não tinha ninguém na frente do Fábio Costa. E a regra é muito clara. Já era clara nessa época e hoje mais ainda. Ou seja, gol legal. Gol. Não, gol legal, Geninho. Os caras estavam lá. Mas, Spínola, já tinha acabado o tempo, cara. Por que você não acabou o jogo antes? Falei, não, Geninho, faltava 20 segundos. Dá uma olhada, ó. O relógio tava cravado quando eu acabo o jogo. Exatamente nos 48. Tinha dado três de acréscimo. Ó, 48. Quando eu acabei o jogo, faltava 20 segundos. Tem certeza? Sem brincadeira, cara. Ele chora. Tem certeza? Pô, ele já foi campeão paulista várias vezes. Apontou assim pro Luxemburgo. Eu nunca fui campeão paulista. Tô te falando sério, cara. Nossa, cara. No final do jogo. Mas eu tô falando tudo isso. Caralho, cara. Porque eu não tô querendo fugir da pergunta. Eu fiz um excelente campeonato paulista. Fiz um excelente campeonato paulista em 2001. Já tinha feito em 2000, 2001. Eu fiz um excelente campeonato paulista. E a comissão de arbitragemão chegou pra mim e falou, Salve, ô, parabéns. Ótimo jogo. Você tá cotado pra apitar a final. Então eu tinha a chance de apitar a final Corinthians e Botafogo. E aí saiu a semana. Primeiro jogo lá em Ribeirão Preto. Eu não vinha escalado na final. E aí eu, Alfredo Loeb, os que estavam cotados. Falaram assim, ó, vocês estão cotados. Ainda não saiu a escala. Vamos esperar como vai ser o resultado. Vocês vão apitar um jogo da Série A2. Cara, eu fui apitar um jogo da Série A2. Em Jundiaí. Paulista de Jundiaí. E América de Ribeirão Preto. Nossa. De Rio Preto. Meio da tabela. Wagner e Mancini jogavam no Paulista de Jundiaí. Jogo fácil. Treinava. Jogava. Jogava ainda. Jogava. 2001, cara. Ele joga e depois é campeão como técnico. É isso mesmo. 2001. E aí, cara, eu... Vou apetar esse jogo. Sabe qual é o jogão da arbitragem? Jogo só pra ir receber a taxa. Jogo fácil. É só pra ir receber a taxa. Sabe? Pô, eu peguei um joguinho só pra ir receber a taxa. Esse jogo, cara. O mais famoso no Brasil naquele ano era Marcelo Negrão. O jogador deu uma cortada na área, cara. Todo mundo viu. Só um que não viu. Eu. Só eu que não vi uma cortada. Um pênalti. Cara, a lá Marcelo Negrão. Um tumulto no jogo, cara. Um pênalti. Sábado à tarde. Você tem o domingo livre. Tá, tá. E os auxiliares, nada. Ah, pô. O auxiliar invadiu o campo. Pô, você não viu aquilo, cara? Aquela cortada. Falei, pô, não vi nada, cara. Pô, uma cortada. Como que você não viu a cortada daquilo? Mas você tava desfocado? Qual que era? Ah, não sei se eu tava mal posicionado, concentrado ou feliz que eu tinha pitado bem o Corinthians e Fluminense. Que eu ia pitar a final no outro domingo, entendeu? Sei lá o que que eu tava. Não dá pra... Não vi. Mas falei, pô, acho que ninguém viu esse jogo, né, meu? Série A2 em Jundiaí, cara. Fui pra casa, né? Sábado à tarde, à noite fui em casa. Pedi uma pizza, tô lá em casa. Aí daqui a pouco tô lá. Jornal Nacional ligado. Jornal Nacional. William Bonner. E depois do intervalo, um lance inusitado na Série A2 do campeonato. Puta que pariu, cara. Falei, pô. Pensei que ninguém tinha visto. Boa noite. Um apitei a final. Você acha que apitei, Corinthians e Botafogo a volta? Um apitei a final, um mês sem apitar, fiquei sem apitar, pô. Eu tenho um VAR, mas esse é um que... Mas eu lembro de um, eu tava até vindo... Ah, eu diria pra você, vou falar assim, num VAR, vai. Corinthians e São Paulo, mas tem um final de Paulista, o pisão do Ronaldo no André Dias. Com o VAR eu expulsaria o André Dias, o Ronaldo, o André Dias dá uma entrada no dentinho, o Ronaldo vai revidar e dá um pisão no... Eu lembro um outro Corinthians e São Paulo e Corinthians, foi no Morumbi, de um gol que você anulou do Adriano. Bem anulado. Adriano faz falta no Willian. Que ele faz, você dá a carga no Willian ali. Os São Paulinos não vão gostar. Ah, eu tenho dúvidas, hein? São Paulo, nos bastidores, pra você não apitar mais. É, eu entro ao vivo num programa da Renata Fan lá na... Na Band. Na Band, no jogo aberto. É, porque o exigente de São Paulo tava lá reclamando de mim e eu falei... Se não quer que eu apita, eu não vou apitar mais. Aliás, cara, isso é legal pra cacete. Tipo, hoje em dia a gente não vê muito isso. Árbitro... Dá entrevista. Dá entrevista. Ah, tem alguns que vão em podcast e tal, falam sobre a carreira. É, o Klaus. O Daronco. O Daronco e tal, mas assim, não há entrevista pós-jogo. Isso era muito comum antigamente, nos anos 90 e tal. Você acha que é legal esse tipo de contato com a imprensa pra explicar o porquê da decisão? Ou você acha que não? Que tem que analisar, se não os comentários de arbitragem, o árbitro tem que ir pra casa dele e ser protegido. Imagina, sou totalmente favorável. Tem que se comunicar. Não é porque hoje eu tô no lado da comunicação, não. Isso é necessário, é transparência e é credibilidade, entendeu? E tem uma grande mentira que se fala. A FIFA não permite. Não é verdade. A FIFA não tem autonomia pra chegar e falar, meu, o árbitro não pode dar entrevista aí. Porque a FIFA não permite, na Copa do Mundo, o que os árbitros falam. Por quê? É uma regra da competição. Exato. E porque ela faz conferência de imprensa da arbitragem. Se ela tem a conferência de imprensa a casa três dias, a cada quatro dias, os árbitros não vão dar entrevista. Na Copa do Mundo. Mas muitas vezes você vê o dirigente falar assim, ah, gostaria do árbitro, mas a FIFA não permite. Não é verdade isso. A FIFA não proíbe. Sou totalmente favorável e isso esclarece. É óbvio que eu, quase 900 jogos profissionais que eu optei, quase 900, sem querer me vangloriar nem nada, porque tem jogo que não acontece nada. Eu optei o Cruzeiro de 2003, optei o Palmeiras de 96, eu optei o Corinthians de 99, cara. Jogo fácil. Sabe quando o time é bom, cara? Ninguém reclama do árbitro, viu? Sabia disso ou não? Porque você vai lá, você comete o erro contra o cara, o cara vai lá e resolve. O jargão que falam é, quando o jogo é bom, ninguém lembra do árbitro. É, quando o jogo é bom. Mas quando o time é bom, você comete o erro e o cara resolve o problema, entendeu? O time resolve o problema. Cara, esse Cruzeiro de 2003, cara, é fácil mais apitar, cara. O dia que eu pegava esse cara, eu falava, opa, teta. Sabe? O Corinthians de 99 também, o Palmeiras de 96. Pega. Tá bom. O Santos de 2010 foi nessa, mas... Tá bom, o Santos de 2010. Não tinha falado o Santos, né? Esse Flamengo... O cara foi pedido ali, né? Ficou tempo todo olhando pra mim, assim... Pô, você vai falar do Santos de 2010. É, porque eu não apitei Pelé, Coutinho, sabe? Eu não apitei lá no Pelé. O Salmo, pra gente... Mas, assim, é importante a gente colocar isso independente do que seja erro. Tem jogo que é fácil. Então, assim, você pega de muitos jogos, não acontece nada. E não precisa. Talvez eu, de 800 jogos, ninguém ia querer me entrevistar. Mas lá em Judi, aí, eu entrevistar. Lá nesse São Paulo, ia querer entrevistar, entendeu? Assim, a imprensa só vai querer a hora que teve um erro. Exatamente. É assim a gente sabe. É assim a pauta. Eu fui fazer rádio e TV e fui entender o que é pauta quente e o que é pauta fria. É lógico. Ninguém vai querer entrevistar. Ô, tudo bem? Tudo bem. O que você comeu no almoço, né? Claro. O que você vem perguntar... É isso aí. E aí